Olá, turminha do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Tia Aline está aqui hoje, nesta sexta-feira, para a nossa aula de arte. E na nossa aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o circo. A tia contou para vocês aí um pouquinho da história do circo. E eu deixei aí para vocês uma atividadezinha, que é uma resposta pessoal, em que vocês iam aí colocar, né? Ela perguntava, você já foi ao circo? O que mais você gostou das apresentações, né? E aí vocês iriam registrar a resposta de vocês nesse campo abaixo. É isso? Então, essa era uma resposta o quê? Uma resposta pessoal. Tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre o circo e sobre alguns personagens do circo, tudo bem? A tia vai deixar essa sugestão aqui para vocês, aí na nossa página 218, né? Em que você vai usar aí a imaginação de vocês em casa, né? E junto com os seus familiares, né? Junto ou com o papai ou com a mamãe, com alguém que estejam aí, que esteja aí com você, né? Você vai fazer de conta que são artistas aí do circo, né? E vão aí, olhando ali na nossa página 216, mostrava a imagem de algumas atrações do circo, né? E vocês vão aí observar essas imagens, né? E para lembrar o que é que cada personagem do circo faz, tudo bem? E aí vocês vão fazer essa brincadeira aí em casa, né? Fazendo aí, usando a imaginação de vocês e fazendo algumas... Vão fazer de conta que são artistas de circo, vão escolher aí... Ah, tia, eu quero fingir que eu sou malabarista. Você pode pegar aí, né? Uma bolinha ou brinquedo que você tem aí e brincar de fazer malabares. Ah, não, tia, eu quero fingir que eu sou mágico. Aí você pode, né, fazer aí algumas mágicas, né? Ou, não, eu vou dar pirueta, vou brincar de que eu sou um palhacinho no circo. Tudo bem? E aí vocês vão usar a imaginação de vocês. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os personagens do circo. No circo temos muitos personagens. Vamos conhecer alguns deles. Aqui nós temos aqui o primeiro, o mágico, né? Aqui tem a imagem de um mágico que ele está aí realizando um truque, né? De mágico junto com a sua assistente, né? E diz assim... Os mágicos realizam diversos truques no circo. Fazem pessoas desaparecerem, tiram flores e tecidos coloridos das cartolas e muitas outras coisas impressionantes. Chamamos esse artista de ilusionista, né? Pois nos faz ver o que nem sempre está acontecendo de verdade, né? Muitas vezes é o quê? São chamados de ilusionistas, né? Porque nós temos a impressão de estar vendo algo, né? Que realmente, que muitas vezes não está acontecendo. E aí vai ter aí, nós vamos aqui... Vai ter aí uma... Na nossa página seguinte, né? Nós vamos falar sobre o palhaço. Aí vai ter aqui, né? Esse RA, né? Essa realidade aumentada, né? Vai mostrar pra vocês uma linha do tempo, né? Com parte da história dos palhaços. Certo? E aí vocês vão fazer aí, né? Vocês vão pegar o seu celular, o tablet de vocês, né? No nosso... No RA, vocês vão aí pegar toda a tela, né? Quando aparecer o marcador, vai colocar em cima da página do livro. Então, vai aparecer aí na tela essa imagem. Aí vai contar um pouquinho sobre a história dos palhaços pra vocês. Tudo bem? E aí diz o seguinte, olha. No circo, o palhaço é o personagem responsável por fazer o público rir. Ele pode ser a atração principal do espetáculo. E pode atuar para distrair o público enquanto acontecem as trocas de cenário ou preparação de um outro número, né? E aí, vocês já foram ao circo? Olha aí essa imagem. Vocês já viram aí apresentações de palhaços? Geralmente, são encenações bem divertidas, né? Aí tem a imagem do palhaço atuando, né? Ele pode se apresentar ao público maquiado, com figurino, ou pode apresentar-se apenas com o nariz vermelho, né? O palhaço, muitas vezes, ele é acrobata ou malabarista, né? Sempre é bem divertido quando a gente vai ao circo, né? As apresentações dos palhaços, geralmente, elas são bem divertidas. E aqui vai ter o mão na massa. Em casa, vocês vão fazer uma peruca de palhaço, né? Vocês vão aí utilizar o papel crepom, o que vocês vão usar, a imaginação de vocês e com o material que vocês tiverem aí em casa. Vocês vão confeccionar uma peruca de palhaço, né? E aí, você vai fazer algumas brincadeiras, algumas palhaçadas aí, né? Vocês vão pedir para a mamãe gravar, né? E vão mandar para as tias, tá bom? E aí, tem a imagem de um teatro de rua, né? Com alguns palhaços. Nós vamos passar aqui para a próxima página. A página 220 diz assim. Os palhaços são conhecidos há milhares de anos, mas nem sempre atuaram em circos. O Arlequim é um tipo de palhaço muito famoso. Ele teve sua origem na Comédia del Arte. A Comédia del Arte é um tipo de teatro que surgiu por volta de 1500, lá na Itália. Alguns desses personagens desse teatro faziam uso de máscaras. Olha aí como era diferente, olha. Vocês estão vendo aí essa imagem? Além disso, as apresentações eram realizadas em locais tanto abertos como fechados, né? Por exemplo, nas ruas e nas praças, certo? E aí, nós vamos continuar aqui na nossa página seguinte. Nós temos, para saber mais, a Comédia del Arte, a história da Comédia del Arte tinha um texto escrito. Porém, os artistas improvisavam a cena com base no roteiro da peça. Geralmente, era mostrada a história de dois jovens apaixonados que queriam se casar. Porém, um velho queria evitar a união do casal e arranjava outro noivo para a moça. Os empregados e o casal apaixonado faziam uma série de trapalhadas para ajudar os namorados. Está vendo aí? Por essa história, a gente consegue observar, né? Que, antigamente, os palhaços eram bem diferentes do que nós estamos acostumados a ver hoje em dia. E aqui vocês vão, agora você já conhece a história do palhaço, está na hora de dar vida ao seu palhaço interior. Aqui fala com o auxílio do professor, mas, como nós estamos nas nossas aulas remotas, vocês vão fazer aí em casa, com a ajuda de um adulto. Crie seu perfil de palhaço pensando na maquiagem, na roupa e em seu nome. Aí, é uma carteirinha de identificação, né? E aí, vocês vão colocar aqui que nome vocês usariam, né? De palhaço, né? O tipo de palhaçada que vocês gostariam, que vocês fariam. E vão aqui representar, através de um desenho bem colorido, como vocês iriam se caracterizar. Combinado? E aí, na próxima aula, nós vamos aí falar sobre representações de circo, né? Sobre as representações de circo. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês falem com a Tia Aline, com a Tia Jaqueline. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto das representações de circo. Um beijo no coração de vocês e até nossa próxima aula.